Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e este é o último vídeo do tutorial do kit da raposinha. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu as outras partes, procure aqui embaixo na descrição do vídeo os links para as outras partes dela. E eu já peço logo no início do vídeo, por favor, para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Assim vocês vão sempre ficar por dentro do que tem aqui no canal e também vão me ajudar com o engajamento aqui no YouTube, fazendo com que os meus vídeos alcancem mais pessoas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, me procure tanto no Facebook quanto no Instagram, no arroba Fava de Baunilha. E quem quiser me ajudar financeiramente, por apenas R$ 2,00 por mês, você se torna um membro do canal e me ajuda a comprar mais materiais para eu trazer mais conteúdos para vocês. E agora vamos ao tutorial. Neste último vídeo eu vou começar pela flor, faço um anel mágico e um ponto baixo dentro dele. Subo três correntinhas. E agora eu vou fazer três pontos altos duplos. Laço duas vezes na agulha. E depois eu tiro de duas em duas alças. Faço três correntinhas. E um ponto baixo. Esta é a primeira pétala. Vou fazer mais quatro vezes, porque no total eu tenho cinco pétalas. Então eu subo três correntinhas. Faço três pontos altos duplos. Faço três correntinhas. Faço três correntinhas. E um ponto baixo. Faço três correntinhas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto da primeira pétala Fecha o anel E arremato Legenda Adriana Zanotto Para fazer a faixa eu vou começar com duas correntinhas E na segunda correntinha a partir da agulha eu vou fazer um ponto baixo Olhando nesta posição eu tenho o V E uma alça embaixo dele Vou fazer um ponto baixo com esta alça aqui Agora eu viro novamente para ver o V Agora eu viro novamente para ver o V Então eu faço um ponto baixo Então eu faço um ponto baixo utilizando essas duas alças Então eu sempre vou dar uma virada Ver as alça, ver as alças embaixo do V E fazer um ponto baixo 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 Vou repetir esse processo Até o tamanho ideal para a faixa da cabeça da minha raposa No meu caso foi aproximadamente 24 centímetros Depois é só cortar a linha E vocês podem tanto costurar quanto colar Eu colei a minha faixa Agora eu vou fazer a capa do mordedor Faço 25 correntinhas E a partir da segunda correntinha Eu vou fazer 24 pontos baixos E a partir do mordedor E a partir da outra correntinha E a partir do mordedor E a partir do mordedor E a partir do mordedor Uma correntinha e viro. Vou repetir mais sete vezes esta carreira. Então, eu faço 24 pontos baixos, uma correntinha e viro. Deem pause no vídeo e façam as de vocês. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto. Finalizei e agora, na nona carreira, que é a última, eu vou crochetar em volta de toda esta peça. E agora, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Deixo um fio longo e corto a linha. Agora, eu vou colocar esta peça em volta da minha argola de sete centímetros e costurar. E agora, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Então, eu vou tentar fazer aqui as minhas carreiras. Legenda Adriana Zanotto Depois que eu costurei toda essa parte, eu vou levar a minha agulha para a parte de cima dessa capa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like e também um comentário aqui embaixo para mim. Mais uma vez eu peço por favor para que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, e ativem o sininho para receber as notificações. Falta bem pouco para eu chegar nos 20 mil inscritos aqui no canal, então eu preciso da ajuda de vocês. Quem quiser me seguir nas redes sociais, me procure no Facebook e no Instagram, no arroba Fava de Baunilha. E quem finalizar essa raposinha, me procure lá no Instagram, poste nos stories de vocês, me marquem que eu compartilho nos meus stories também. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.